Segundo Crônicas, capítulo 16 Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Versículo 9 Após uma vitória milagrosa contra a Etiópia e anos de paz e de reformas espirituais significativas, parecia que Judá estava começando a reviver a glória do reinado de Salomão. Contudo, Israel tornara-se uma ameaça constante a essa paz. Por algum motivo, Asa, outrora tão firme em seu propósito de servir a Deus, seguiu por um caminho sobremodo perigoso, fazendo aliança com o rei da Síria. Viu na nação pagã a oportunidade de fazer tombar seu irmão do norte. Através desta aliança bélica, Asa revelou um coração bem diferente dos anos em que havia empreendido como reformador de Judá. Aproveitando-se de sua função, tratou de exercê-la tomando decisões precipitadas e certificando-se de que seus planos tivessem êxito. Aos seus olhos, a vitória da Síria contra Israel e os despojos de Ramá eram provas do sucesso de sua liderança. Naquele tempo, ou seja, no momento em que celebrava suas conquistas, a alegria do rei foi interrompida pelas duras palavras de Anani e a sua reação mostrou quanto estava longe do Senhor. Encerrando o profeta no cárcere e oprimindo alguns do povo, indignado e enfurecido, Asa não compreendeu a ação divina por trás da repreensão profética. Como no Éden, na mais triste viração do dia, o Senhor indagou ao insensato rei. Onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9 Onde estava aquele líder espiritual revolucionário? Onde estava aquele rei que promoveu a purificação da nação eleita? Onde estava aquele guerreiro cujo escudo era a fé? Mas ele preferiu confiar em homens do que em Deus, e na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Sabem, amados, todos os dias o Senhor nos desperta para reafirmar o seu fiel conserto conosco. Um Deus que entregou o seu Filho unigênito como sacrifício por pessoas imerecedoras e rebeldes, deveria ser o nosso mais profundo objeto de estudo diário. Um dia que seja sem esse vínculo com o céu pode significar duas coisas. Um tempo precioso que foi perdido, ou o fim do tempo que nos foi concedido. Certamente, a asa teve muitas oportunidades de retornar ao primeiro amor, mas as desperdiçou. Ao invés de ser um perfume de Deus em vida, seu corpo foi preparado, segundo a arte dos perfumistas, na morte. Há um tempo precioso que não podemos desperdiçar. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Hoje, se ouvires a sua voz, não entrou e sais o vosso coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, agora, é o tempo que temos de andar com Deus. Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados por Deus. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Eu oro por você. Rosana Garcia Barros E aí E aí E aí